Por derradeiro, destaco que os responsáveis e a Associação Nacional dos Procuradores da República, admitida como amicus curia, apresentaram memoriais com argumentos que não infirmam as conclusões contidas neste voto, portanto incapazes de alterar o mérito da decisão. Por todas essas razões, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, voto para que o Tribunal rejeite as razões de justificativa e julgue irregulares as contas de Rodrigo Janot Monteiro de Barros, João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazo Dallagnol em razão de prática de atos antieconômicos, ilegais e ilegítimos, consubstanciados em condutas que, em tese, podem caracterizar atos dolosos de improbidade administrativa, tal como prescreve o artigo 10, incisos 1, 9 e 12 da Lei nº 8.429, 92, a serem examinados em ação própria pelos órgãos competentes. E voto também para que este Tribunal os condene solidariamente ao ressarcimento ao erário no valor total histórico de R$ 2.597.536,39, que atualizado até 13 de abril de 2022, data da citação, atingiu a cifra de R$ 2.831.808,17. É como voto, senhor presidente.